Aqui tem o bando de louco! Louco para ti, Corinthians! Fala, Fiel! Bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Dia 4 de fevereiro de 2020, eu sou Gustavo Beritelli e esse é o episódio número 4 do nosso podcast Olheiro da Fiel. Hoje com o pré-jogo, onde eu vou trazer pra você todos os detalhes dos próximos jogos do Timão. Contra o Guarani do Paraguai pela Libertadores e contra o Inter de Limeira pelo Paulista. Tem ainda nossas enquetes com os palpites pra essas próximas partidas, o Top Fiel com a aposta da Fiel torcida para a semana e muito mais. Tudo isso numa dose de muita informação e corintianismo como sempre. Pois é, Fiel, está chegando a hora do Corinthians estrear na Libertadores depois de jogar a Sul-Americana no ano passado. Na verdade, a estreia é na pré-Libertadores. Na quarta, dia 5, o time enfrenta o Guarani do Paraguai lá na casa deles. Pelas notícias que nós temos, o time que tem jogado o Paulista vai completo, com exceção do Ramiro, que infelizmente ainda está no Departamento Médico depois de torcer o joelho num jogo contra a Ponte Preta. E a outra dúvida era o Camacho. Contudo, o Camacho treinou normalmente nessa terça-feira, então é provável que ele comece jogando? Sim. Ao que tudo indica, o time do Corinthians vai com o Cássio, Fagner, Pedro Henrique e Gil e Sid Clay na esquerda. O meio provavelmente com o Camacho, se ele não jogar a Gabriel, mas provavelmente ele vai jogar, Cantijo e Luan. E na frente, Everaldo, que ganhou a condição de titular na última partida contra o Santos, Janderson e o Bosseri. O jogo de volta contra o Guarani já será na semana seguinte, no dia 12, na quarta-feira, em Itaquera. O Corinthians enfrenta o Guarani pela segunda fase dessa pré-libertadores. O Guarani, que na primeira, eliminou o San José da Bolívia. O primeiro jogo foi na Bolívia e foi vencido pelo Guarani por 1 a 0. E na volta no Paraguai, o Guarani atropelou, meteu 4 a 0. É válido lembrar que nesse jogo de volta, o time do San José foi totalmente reserva. Porque os titulares estavam com salários atrasados e se recusaram a jogar. Então a gente não pode considerar tanto essa goleada. Mas, de qualquer forma, o Guarani venceu. Já tinha vencido na Bolívia, então é bom ficar de olho. É um time chatinho para o Corinthians enfrentar aí nessa pré-libertadores. O último encontro do timão com o Guarani não traz boas lembranças a nós. Foi nas oitavas de final da Libertadores de 2015. Dois jogos e duas derrotas do Corinthians. Vamos esperar que seja bem diferente dessa vez. Meu palpite para o jogo contra o Guarani lá no Paraguai é 2 a 1 para o Corinthians. O timão está jogando com mais ofensividade nessa temporada de uma forma bastante intensa. Em quase todos os jogos com o Thiago Nunes fez gol antes dos 15 minutos de jogo. Então eu acredito num time que vai marcar gols lá. Mas também tem tomado gols. Só não tomou gol do Santos. E como lá o Guarani deve tentar um bom jogo, um jogo ofensivo, um resultado bom para tentar ter uma volta mais tranquila aqui no jogo em Itaquerra, eu acho que eles vão pressionar. Por isso, para mim, o resultado 2 a 1, gols do Bosseri e do Luan se redimindo aí nos últimos jogos que têm sido bem ruins, bem apagados. O Corinthians passando pela Guarani ainda terá uma terceira fase dessa pré-libertadores antes da fase de grupos. Classificado, na terceira fase o timão vai enfrentar o vencedor de Serro Largo do Uruguai e Palestino do Chile. Tudo em sequência, sempre nos meios de semana. Passando da terceira fase, aí sim, enfim, fase de grupos. E lá a gente vai ter um derby paulista. O caminho do Corinthians leva o time ao grupo que tem o Palmeiras, o Tigre da Argentina e o Bolívar da Bolívia. No final de semana, o Corinthians recebe em Itaquerra o Inter de Limeira, num jogo válido pela quinta rodada do Paulistão. Nós não sabemos ainda qual será o time que vai jogar, mas a campanha do Inter tem sido bem fraca, então acredita-se pelo menos num time misto do Corinthians, com alguns titulares e alguns poupados para esse jogo. Eu acho que o resultado do jogo de quarta-feira lá no Paraguai também deve indicar qual vai ser o time titular no domingo, pelo Paulista. Talvez alguma mudança entre os jogadores que ainda disputam posição, como o Lucas Piton e o Sid Clay, Everaldo e Maddison. Lembrando que o Janderson, que foi expulso contra o Santos, já é um desfalque, certo? Mas o Thiago Nunes não deve mudar muito a estrutura do time, ele só deve trocar algumas peças. Então contra o Inter é mais difícil dizer, não sabemos ainda qual a provável escalação, mas é claro que a gente acredita na vitória. E Itaquera, acho que uns 3x0 com o Corinthians dominando o jogo é o mínimo que a gente espera. E é isso daí, Fiel. Essas são as notícias desse pré-jogo do Timão nessa semana. Temos o podcast número 2 no ar para você conferir as novidades que mais movimentaram o staff do nosso time na última semana. e o podcast número 3 para acompanhar como foram os jogos do Corinthians contra a Ponte Preta e o Santos, ambos pelo Paulistão. Tem também a enquete rolando no Twitter com os palpites para os jogos da semana. A enquete para o jogo contra o Guarani, inclusive, está rolando, vai até quarta-feira, no dia do jogo, às 21h. Na sequência, já vai entrar a enquete para o jogo contra o Inter de Limeira e tem o Top Fiel com a aposta da torcida do jogador que vai detonar nos próximos jogos desta semana também. Também até antes do jogo de quarta-feira. sigam lá, então, arroba Olheiro da Fiel em todas as redes sociais e participe. Logo, logo, tem mais para vocês. Fiquem ligados aqui e não percam nada. As novidades do Corinthians, as análises dos jogos, os pré-jogos e muito mais. Eu sou o Gustavo Beriteri, Olheiro da Fiel. Muito obrigado e, como sempre, vai Corinthians! Vamos, 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 vamos! Esse jogo, esse jogo, vamos! Vamos!